Fala galera, eu sou o Pedro Eu não vou pegar isso, eu prefiro a tesoura, a tesoura é menor, eu vou pegar de pau Fala galera, Slack de FG, sejam muito bem-vindos a esse canal E hoje, vou te mostrar aí como instalar o Google Chrome aqui no Slackware Muita gente pediu, então é fácil, é um processo muito fácil de fazer Mas a galera tem dúvida, então a gente vai lá e faz o vídeo Então, roda a vinheta aí Então, olha só, o primeiro passo a se fazer é baixar o Google Chrome E ele está em formato .deb Opa, eu já tinha que botar até Google Chrome ali Eu não tenho ainda Então, vamos lá, vamos lá botar Google Chrome Vamos botar aqui, já vai aparecer aqui Google Chrome Web Browser Eu desinstalei aqui no Slackware só para mostrar para vocês como faz Então, eu posso vir aqui em Download Chrome Vai ter as duas versões .deb.rpm Ambas versões aqui funcionam, mas no .rpm teríamos que adequar o nosso script Que eu vou usar o Slack Builds para isso Teríamos que adequar aí para .rpm Então, eu vou pegar o .deb mesmo A instalação aí deve ser o quê? A instalação não O tamanho do pacote deve ser uns 50 MB Uma coisa assim, tá? Aceita, accept, install 54 MB Vou dar um save file aqui E começou a baixar, tá? Eu estou ainda com a internet ruim, né? Eu não botei internet pancada ainda Só sexta-feira Então, olha só, enquanto está baixando Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, tá? Para vocês instalar o Google Chrome Ele depende de uma biblioteca chamada LibNSS3, tá? Essa Lib aí é lá do Mozilla Você tem que pegar e primeiro atualizar o seu sistema Tudo certinho Sabe aquele primeiro passo que você faz Para atualizar o sistema todo e tal? Então, você precisa fazer primeiro esse passo Atualizar, né? Para essa Lib atualizar também Para depois pegar e instalar o Google Chrome, tá? Essa é uma maneira aí que precisa ser feita Eu já estou baixando aqui, eu nem preciso pausar Enquanto baixo aqui A gente vai lá Aqui no Google, pode ser mesmo no Google mesmo, né? Google.com E podemos botar aqui, ó Google Chrome Slack Builds Né? Então ele já vai aparecer aqui, Google Chrome Olha, ele tem a versão 14.2 aqui, né? A gente pode pegar, mas a gente precisa Deixa eu ver aqui A gente precisa de um outro aqui Que é a versão 64 Essa aqui, ó Index of Slackware Slack 64, né? 14.2 Está no extra Vale lembrar uma coisa, tá? Você vai falar assim Ah, mas está presente na ISO Sim Tem um diretório lá dentro da ISO Se você abrir a ISO Do Slackware Tem um diretório chamado extra Como está aqui mesmo E lá dentro vai ter Esse script do Slack Builds Do Google Chrome Se tiver a ISO aí no seu computador Você não precisa nem fazer esse trampo aqui, tá? Você pode chegar e abrir a ISO E já pegar lá no extra O Google Chrome.slackbuilds, tá? Aqui o .dev já baixou Ok Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou entrar lá em Downloads Vou criar um diretório chamado Google Eu já tenho aqui Então, beleza Eu vou remover aqui E como eu falei, né? Eu tinha Desinstalado para instalar com vocês Então, eu vou criar um diretório chamado Google E vou mover esse pacote aqui O Google Chrome Stable Current AMD64.dev Para esse diretório que eu criei, tá? Então, MV Google Chrome Stable Para Google O diretório que eu criei CD Google E está aqui meu cara, tá? Ok Preciso baixar o Google Chrome.slackbuilds aqui Vamos ver se vai precisar ajeitar alguma coisa e tal Talvez precise, né? Talvez necessite Aí a gente vai ver, tá? Ó, o lib NSS3 aqui Então, tem algumas libs aqui Então, tem que atualizar o sistema, tá? Aqui ele usa Ele descompacta esse arquivo Esse arquivo .dev, né? Ele vai descompactar E depois vai mover Se eu não me engano É lá para a barra opt De opcional e tal Então, ele vai mover para lá, tá? E depois vai criar ali Vai jogar o... O Google Chrome Ele é executável Lá para o barra VCR Barra BIM Então, vai fazer Todo esse esqueminha aí, tá? Você poderia fazer tudo na mão também Você que sabe Fechou? Mas, é um jeito mais fácil Um jeito que a galera Que usa Slacker Usa É tudo com Slack Build, né? Se tem Slack Build Vamos, vamos, vamos Se estressar para quê? Vamos pegar aqui o linkzão mesmo Deixa eu até ampliar aqui, ó Vamos pegar Opa Vamos pegar o linkzão aqui do negócio, né? E vamos dar um Wget aqui dentro, ó Para baixar o script Já baixou ali, tá? Vou retornar Vou aqui para o Slack 10 Que eu vou precisar dessa descrição do pacote Vou copiar também o link aqui, tá? O link aqui, ó Vou copiar E vou dar um Wget de volta aqui Para baixar para a minha Mac Baixou Bem fácil, tá? Próximo passo, Jeffão Vamos dar um Cega Mod no Google Chrome Cega Mod mais X É Google Chrome.slackbuild, tá? Vamos entrar como root Que agora necessita, né? A gente vai executar o script.slackbuild E vamos agora fazer a execução Ponto barra Google Chrome E pontos Slackbuild, tá? Vamos ver se vai precisar de alguma coisa Ajeitar no script Daí a gente vai ajeitar aqui Não, não vai precisar Tá? Já começou a rodar Já Ó, ó, ó Não, nunca mais, velho O tesouro tinha parado aqui em cima, cara Me tesourinho Quando tu tá baixando aí Tá baixando não Tu tá instalando aí Vamos fazendo aqui Ah, isso aqui é tesourinho Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal E deixa o like aí também Se você gostou desse vídeo aí, né? Enquanto tu tá Nem termina o vídeo, Jeff O que você quer Você quer fazer essa parada? É porque eu sou doido mesmo Mas vamos falar aí Só pra se inscrever Uou, YouTube Sem ponto aqui, tá? Só lembrando que não tem ponto Essa porra aqui, né? Não vai me dar um strike aí Porque senão eu vou ficar bravo Beleza Eu já posso fechar aqui Meu Firefox Instalaçãozinha Demora um pouco Porque ele tá movendo Tá fazendo todo esse passo a passo aí Vai demorar um pouco, tá? Não se preocupe Que é normal Beleza? Se você tem 32 bits Você viu lá no Firefox Deixa eu tabar ele de volta aqui Que existe lá no Google, né? No Google não Se você botar aqui Google Chrome Deixa eu ampliar aqui Google Chrome Slack Builds Tem a versão aqui O 14.2 no extra lá O Google Chrome É... Pra 64... Perdão Pra 32 bits, tá? Então tem essa versão também Você pode baixar nesta versão Aí você que sabe Você vai ver Como que tá o seu sistema Tá? Vamos tocar aí Tá quase terminando Bem fácil, né gente? A galera que tem muito erro Basicamente é Eles antes de... Por exemplo Instalar o Slackware E antes de atualizar o sistema E tal Fazer todos os processos De configuração Eles vão baixar o Google Chrome Aí dá erro Aí a pessoa Pô, tá dando esse erro De Libra aqui NSS3 O que que eu faço? Tem que atualizar o sistema Tá? Você tem a versão do Google Mais recente Você tem que atualizar o sistema Então não tem... Não tem choro, velho Atualiza o sistema primeiro Se você acabou de instalar o Slackware Pra depois instalar o Google Chrome Né? Faz todo esse passo a passo aí Tem que seguir um passo a passo Infelizmente é assim mesmo E... Vou dar uma pausa aqui Enquanto não... Não instala Não instalou Só porque eu falei Mas beleza Foi... Foi... Foi criado o pacote Aqui na verdade Tá? É lá em TMP A gente vai instalar aqui Tá? Só fazer a instalação Vamos usar Podemos usar o upgrade PKG Com a opção install new Né? Essa opção aqui O upgrade PKG Com a opção install new Pra quem não sabe Eu já falei em vários vídeos Mas vou falar de volta aqui Essa opção faz o seguinte Se você não tem esse pacote No sistema Ele vai instalar Tá? Se você tem o pacote No sistema Já Ele vai verificar a versão O build e tal Se for uma versão maior Ele vai atualizar Se for uma versão igual Ele não vai fazer nada Se for uma versão anterior Ele vai pegar e dar um downgrade Tá? Porque você tá pedindo Ó Man match é esse negócio Então ele vai lá E vai dar um downgrade Tá? Tem essa também É, beleza Vamos lá em TMP Google Chrome Papapá Aqui deu até um bugzinho Né? Porque a tela é menor Ó E já tá instalando Que eu não tenho aqui Né? Como eu falei Essa opção faz isso É... Ele não tem aqui o pacote Já vai instalar Vamos esperar instalar aqui E já era, mano Nosso... Nosso Google Chrome Vai tá presente aqui Tá presente no negócio Ó Isso aqui é... Calma Só subgenes Você vai fazer isso aqui Beleza Fez a instalação Vamos botar Google Chrome Stable aqui O Chrome tá presente no PC Tá pretando assim por quê? Já acho que eu já tenho as configurações dele aqui Né? Tá vendo? Eu já tinha a instalação dele aqui E tal Como eu falei Eu desinstalei pra instalar com vocês Pra fazer o vídeo Né? Beleza? Então muito obrigado por assistir esse vídeo Não esqueça aí de se inscrever Mais uma vez Se inscreva no canal Dê um like nesse vídeo Compartilha com seus amigos aí Que não usa Slack E fala Ó Use Slack lá Porque é muito legal Tá? E também não esqueça de assistir Esse último vídeo aqui Assiste Esse vídeo tá bom, né? Vídeo bom